7 passos para uma vida emocional equilibrada O objetivo dessa série é afiar as tuas emoções para que você haja com inteligência nos momentos que você mais precisa Por exemplo, momentos de tensão, focos de discussão, problemas, ventos contrários na tua vida Quando surgem essas situações é quando mais você precisa de emoções inteligentes Para quê? Para não tomar decisões precipitadas, para não ficar nervosinho, nervosinho e fazer uma besteira Então emoções inteligentes são necessárias para a nossa sobrevivência, para tornar a nossa vida mais leve aqui na Terra Bom, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, vamos começar com uma base milenar aqui, vamos Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme a tua força Pois para a sepultura, que é para onde você vai, não tem atividade, planejamento, nem conhecimento, muito menos sabedoria O que Salomão está querendo nos ensinar em Eclesiastes? Que tudo que vem às nossas mãos para fazer, temos que fazer logo Ou seja, tem problema na nossa mão? Resolva, não foge Deus te deu inteligência para resolver problemas E se Deus fosse resolver todos os seus problemas, Ele não te daria um cérebro Ele não te daria experiência de vida Ele não te daria amizades e conexões Existem coisas que é para você resolver, somente os impossíveis Deus resolve Agora, se você foge de problema, olha o que a Bíblia está falando Que tudo que vem à tua mão para fazer, você tem que fazer conforme as suas forças Se você foge de problema, você está criando mais, você está acumulando mais Você vê um lixo na tua casa e não varrer, amanhã eu limpo Já tem mais lixo no outro dia Acúmulo de lixo, é a mesma coisa de acúmulo de problema Problema é para ser resolvido Louço é para ser lavado Tem que pedir perdão hoje para o teu cônjuge, para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe Pede hoje, não deixa problema não, senão acumula mais problema Sujeira é para ser limpa na mesma hora Pecado é para pedir perdão na mesma hora Discussão é para resolver na mesma hora e pedir perdão e se reconciliar Não acumule sujeira Não acumule problemas Só que para isso tem que ter emoções inteligentes Só que para isso você tem que saber o que está fazendo Só que para isso você tem que ter intenção de viver bem Intenção de resolver Você não pode viver por acaso Será cada dia, eu vivo cada dia um dia Não, você tem que viver dando o teu melhor Quanto em dar de emoções inteligentes na tua vida Papel e caneta na mão Papel e caneta na mão Primeira coisa que você faz para traçar uma rota de emoções inteligentes Baseado até na sabedoria milenar que acabamos de ler é Não deixe para amanhã o problema que você pode resolver hoje Pode pedir perdão hoje? Pede! Pode ir lá e pedir desculpa? Pode ir lá e dar palavras brandas? Não deixe para amanhã o problema que você pode resolver hoje Fugir de problema, deixar sujeira acumular Tudo isso só vai para... Você só se destaca pelos problemas que soluciona Você se destaca José no Egito resolveu problemas Nemias resolveu problemas Rainster resolveu problemas Não tem quem se destaque sem resolver Não fugir, resolver problemas Só que para resolver problemas você precisa de emoções no lugar Emoções inteligentes A característica para quem está traçando uma rota de emoções inteligentes na vida É quando você se sentir cansado Descanse, não desista Quem tem emoções, vou usar a palavra burras Quem tem emoções ignorantes Quando está cansado quer desistir Quem tem emoções inteligentes Quando está cansado Descanse, não desiste Então é muito importante que você entenda A diferença grotesca entre descansar e desistir Nunca tome decisões sérias quando você estiver cansado Cuidado, porque o cansaço emocional O cansaço mental, o cansaço físico O cansaço espiritual Te leva a um desgaste tão profundo Que decisões que eram para ser assertivas Acabam virando tragédias Então, se você começa a colocar as suas emoções no lugar Pessoal, você imagina nunca mais você se meter Em uma confusão E o tempo e a energia emocional que você gastava Para ficar naquela confusão Agora você investir na tua prosperidade financeira Na saúde da tua família Na tua saúde mental O que está acontecendo Que a gente está perdendo tempo e energia Com besteira Isso é falta de emoções inteligentes Ao invés de estar sendo intencional No nosso crescimento espiritual Emocional, financeiro Se você parar para pensar Pessoas que cresceram No autoconhecimento Ou seja, começaram a se conhecer melhor Pessoas que decidiram O que queriam da vida Gente, isso aqui que eu vou ensinar agora É muito profundo Atenção total Pessoas que se autoconheceram Autoconhecer Ou seja, comecei a me entender Por que eu reage assim Quais são as minhas limitações Quais são as minhas fortalezas Quais são as minhas fraquezas Pessoas que começaram a decidir o que quer O que eu quero é Eu quero prosperar financeiramente Eu quero ter uma família O sim que você dá para uma coisa É não para várias outras Isso aqui é muito profundo Anote isso O sim que eu dou para uma coisa É não para várias outras Se eu disse sim para o casamento É não para várias festinhas É não para várias coisas Se eu disse sim para a riqueza financeira É não para a preguiça É não para a ignorância É não para gastos desnecessários Está entendendo? A vida é um sim para uma coisa E não para várias Um sim para uma coisa E não para várias É profundo demais Tenha sensibilidade de reconhecer As emoções das outras pessoas Porque quando as pessoas percebem Que você está preocupado com elas Que você entende O que elas estão passando Elas se conectam Profundamente com você Isso aqui que eu estou te ensinando É infalível Para você ser uma pessoa melhor Ter as emoções inteligentes E lembrando que a nossa esperança Não está nessa vida terrena Você sabe Você que já é meu aluno antigo aqui Que o nosso destino é a eternidade Nós estamos aqui Para atravessar essa vida terrena Da melhor forma possível Sendo transformação Na vida de outras pessoas Ajudando o máximo de pessoas Mas a nossa esperança Não se resume nessa terra Como diz Paulo de Tarso O grande filósofo do cristianismo O nosso apóstolo Paulo Que nos ensina Que se nós Esperamos somente nessa terra Nós somos o mais miserável Dos homens Presta atenção nisso aqui Quando Nós podemos saber Se uma pessoa tem emoções Inteligentes ou não A primeira coisa Você pode bater o olho E reconhecer Quando essa pessoa tem Alto controle Que a Bíblia chama de domínio Domínio próprio Isso aqui é uma das maiores denúncias De emoções inteligentes A pessoa tinha tudo para ficar nervosa E se controlou Tinha tudo para discutir E só ficou calado Quando você vê uma pessoa Que tem alto controle Ou O que a Bíblia chama De domínio próprio Hum Denúncia Positiva no caso Uma denúncia positiva Essa pessoa tem emoções Inteligentes Outra denúncia De que as pessoas Que tem emoções inteligentes Deixam Isso Vazar Todo mundo percebe São pessoas que perdoam Perdoam facilmente Não guardam ressentimentos Deixa para lá Tá bom Te perdoo Não importa o tamanho Do problema Ela perdoa Isso é uma denúncia Se você não desenvolve Sua inteligência emocional E deixa eu já continuar Te ensinando uma coisa Ninguém Nenhum ser humano Suporta Ficar perto Ou seja A questão de você Ter emoções inteligentes É até para você Ser amado Ser aceito Que é Uma das maiores neuroses Do ser humano Deixa eu te explicar uma coisa Querido aluno Querida aluna Uma das maiores neuroses Do ser humano É a necessidade De aceitação Tem necessidade extrema De aceitação Porque geralmente Foram rejeitadas E porque foram rejeitadas Pode ser por algo Que não teve nada a ver com ela Mas também pode ser Pela tua forma de ser Pode ter pela sua forma De comportar Que está diretamente Ligada à sua vida emocional Eu preciso te ensinar Nessa manhã De terça-feira Sostentei Se você tiver emoções Inteligentes Se você tiver as emoções No lugar Não tem jeito Você vai prosperar Vai ser aceito E vai começar a brilhar Nessa caminhada Aqui na terra Vai brilhar Nessa caminhada Aqui na terra Sabe o que a gente Já aprendeu até aqui? Eclesiastes 9 e 10 Tudo que vier Tuas mãos para fazer Faça conforme A tua esforça Porque para a sepultura Que é para onde Todos nós vamos Lá não tem Atividade Planejamento Conhecimento E nem sabedoria É forte Então tem problema Para resolver hoje? Resolve Tem alguém Para ajudar agora? Ajuda Tem algo Que você precisa fazer? Mas faz com toda A tua força Aprendemos Que você não pode Deixar para amanhã Aquilo que você Deve fazer hoje Não deixa problema Para amanhã Porque problema Que hoje é um problema Amanhã se torna gigante Se você estiver cansado Descansa Não desista Cansaço mental Cansaço espiritual Cansaço físico Cansaço emocional Eu sei que não é fácil Mas descansa Desenvolve em você O autoconhecimento Defina claramente O que você quer Se você não se conhecer E não souber Para onde você quer ir Não tem vento Que vai te ajudar Não tem Amizade Que vai te suportar Isso aí é obrigação Isso aqui é o caminho Gente